It's my ghost friend, he thinks that É o botim, então pega a visão Diretamente, resposte lá Gestos e mais gestos, tentei ser sincero Falei que sua rotina não combina com o magrelo Quis ter a relação, quis ser um cara sério Mas pegando pra louco se tornou algo patético Briga toda hora, não muda o argumento Não quis no passado e agora paga o preço Não quero diálogo, dando tempo ao tempo Mas fazendo a festa com a mais cara do boteiro Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, sumando o balão Pra esquecer de todo o sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo em firmão Vendo as bandida balançando o bundão Tô vivendo o meu melhor momento Livre da sua falta de apego Amor e ódio Mesmo que contrários São próximos às vezes vou dormir te amando E te odiando, acordo E a nossa terapia contra o divórcio É whisky no copo e sua bunda no colo Mas te confesso não dá mais Pois só isso não basta, sei que tu me satisfaz Pois pra isso tem várias e o perrego que me traz Chega a mente, chapa e vai acabar me arrastando Pra droga e cachaça Pois é, só na reboada do lado dos farsa Que passa minha raiva e eu esqueço todas brigaiadas Por isso tô pensando que a melhor opção É te deixar em casa Pra na rua viver de fato Tô sem tempo pra mágoas Meta é viver sem lágrimas Longe de lástimas Tentei virar homem de casa Mas já que a rua tá boa em bestia E tem homem Daê voando Acabei de terminar minha relação Bebendo vulcana, sumando balão Pra esquecer de todo sofrimento Cê me deixou e agora eu tô vivendo Donos e brigas e mágoas Desaforo, uma vida sem graça Não existe amor entre a gente Bye bye Não quero mais olhar pra trás É pra frente que se anda assim que tem melhora Sem aliança no dedo de sul eu tô fora Eu vou embora e não tem mais volta A melhor opção dessa vez eu vou voar Paraíso das cachorras Vivendo uma vida à toa Marcha na zoa Marcha nas bocas Sexta-feira é diferente Uns meses estive ausente Tô de volta pra ciente Tô de volta pra ciente Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente Uns meses estive ausente É, é, é Então desce mais um copo pra me afogar minhas mágoas O sentimento muda quando é de madrugada A mente já dá uma bugada Pensa em cachorrada Palazzo na quebrada Hoje é peão Me liga todo dia pedindo atenção Tá com saudade da pegada do pretão Mas não me apego não Voltei pros bailão Imune pro cupido Brindei o meu coração É que eu tô calejado Dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado Como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado É que eu tô calejado Dois gelinho no copo do meu destilado Eu tô mais feliz vivendo desse lado Longe do seu lado Como diz o ditado Melhor ficar sozinho do que mal acompanhado A fila andou, né, bebê? Ainda te falecer, mas rentar pra quê? Se quando você entrar na vete me ligar pra fuder Pultiu a noite passada, então cê ingrata pra quê? Falei que você é ligar, né? Tá com saudade, assume que quer ser minha bt, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou, após hoje sua opinião mudou Pultiu a cor do outro, né? Vermelho sangue que destacou a Juliette Rubi E na garupa montou, né? Antes era não, atrás de não, agora quer usufruir Falei que você é ligar, né? Tá com saudade, assume que quer ser minha bt, mulher Falei que a vida mudou, é Antigamente negou, após hoje sua opinião mudou Pultiu a cor do outro, né? Vermelho sangue que destacou a Juliette Rubi E na garupa montou, né? Antes era não, atrás de não, agora quer usufruir É o Toti Então pega a visão Diretamente é Resposta, Lafax Que faz o que faz o que faz o que faz? Mais uma das minhas para os frangueiras É o Toti Então pega a isso O Toti Do lado dos farsa que passa a minha raiva e eu estendo todas engaiada Por isso tô pensando que a melhor opção é te deixar em casa Vá na rua viver de fato Você tem pupa mágoa Meta é viver sem lágrimas, longe de vástima Sem ter virado homem de casa, mas aqui a rua